E para fazer essa ideia, vou estar utilizando esse porcelanato líquido da Dry Labs E ele contém dois componentes, que é o componente A e o componente B Para fazer essa misturinha é bem simples É duas da parte A para uma da parte B Um exemplo, se eu for fazer 200ml de porcelanato líquido da parte A Eu vou estar utilizando 100ml da parte B Fazendo essa misturinha por 5 minutos mais ou menos E o porcelanato líquido já está pronto para você estar fazendo o manuseio dele E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal Já ativa aí o sininho de notificação também Para não perder nenhuma novidade que eu posto aqui para vocês Todas terças e quintas eu estou postando um vídeo novo para vocês E é cada uma a ideia mais inspiradora que a outra, tá bom? Já compartilha aí com seus amigos para me ajudar no canal a crescer cada dia a mais Depois que eu misturei o porcelanato líquido Agora eu vou utilizar essa vasilha que vai servir como molde para a nossa ideia de hoje E também vou estar utilizando esse fio de fada aí Essas LEDs, é bem fácil, simples de encontrar E é super baratinha também Depois é só adicionar o fio de fada dentro do molde E agora você vai adicionar o porcelanato líquido Dentro da vasilha que você vai estar utilizando como molde Depois você espera a cura total da resina E quando ela ficar assim, aí você já está pronto para fazer a próxima etapa Que é adicionar mais um pouco de porcelanato líquido, tá bom? Eu vou estar adicionando esse brilho aí Que ele é feito uma purpurina Mas você pode estar utilizando também pigmentos Vai ficar legal também, tá bom? Adicionei na vasilha e depois com o palito fui mexendo Para ficar esse efeito bem legal Depois da cura total, desmoldei desse pote E olha só como ficou Agora eu vou estar utilizando essa madeira de pinos Fiz esse acabamento na parte da frente e na parte de trás Para dar o encaixe desse controle que vem desse fio de LED E na parte de trás eu colei esse controle que veio desse fio de LED Com a cola instantânea E esses materiais que eu mostrei para vocês Você encontra no site do Escuto Velho Que é o www.escutoveio.com E eu também consegui um super desconto para vocês Adicionando meu cupom ROBERTO5 Você ganha 5% de desconto na finalização da sua compra E assim que o vídeo terminar você já corre para o site para comprar os seus produtos E olha só, essa luminária que perfeito que ficou Você pode fazer para vender, para estar ganhando uma renda extra E super vale a pena pessoal Com materiais aí, um fio de fada A gente fez uma luminária incrível dessa E com o detalhe dessa madeira ficou mais perfeito ainda Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Se você gostou e ainda não é inscrito Não se esquece de se inscrever no canal Que me ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? E me ajuda aí compartilhando também nos grupos do Whatsapp Da família, dos amigos E chama aí para eles assistirem Que está bem legal esse vídeo E eles vão gostar bastante, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo pessoal Valeu! Tchau! 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 Tchau!